Eu vou desinscrever desse canal, Isaías não faz textura de pele, Isaías não ensina a fazer o poros, a alma da pessoa, ele não ensina a fazer sentimento, não, eu vou desinscrever esse canal. Está mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo, lembra de mim? Isaías, negão, continua, mesmo jeito, mesma cor, mesma pele. Está tudo bem aí, beleza? Olha só, estamos juntos, vai, curte o vídeo, já se inscreve no canal se não for inscrito e estamos juntos, estamos juntos, não podemos desistir nem parar. Olha só, eu estava aqui estudando, porque assim, eu estou cheio de problema, eu estou aqui carregado de coisa para fazer, porque eu estou com dois canais, se você não sabia, fique sabendo, vou deixar o outro canal na descrição, o link na descrição. Lá onde eu falo, de lá é só direcionado a pessoas que querem aprender a vender na internet, lá é um canal específico, tá? Só para marketing, beleza? Porque eu estou aprendendo e eu vou, coloco o que eu aprendo e eu jogo na internet, eu não estou nem aí. E fiquei aqui estudando, o que eu vou ensinar para esse povo, o que eu vou ensinar? Aí me veio uma pergunta para mim mesmo, Isaías, o que é que te mais dificultou quando você estava começando a desenhar? É o que mais te atrapalhou? Deixa eu ver se o zóio está limpo, porque eu estou em uma carreira tão grande que você nem se limpeu o olho direito. Olha só, aí eu fiquei pensando comigo, cara, o que foi que me mais, sabe, o que mais me atrapalhou assim para começar a desenhar? Aí ó, veio uma coisa tão simples, cara, que às vezes a gente fica preocupado com a melhor técnica, às vezes fica preocupado com a melhor estratégia, com a melhor forma de pegar o lápis, com a melhor forma de desenhar. E tem uma coisa tão simples que a maioria das pessoas desiste por causa disso. Tá? Eu vou falar para você aqui agora. Isso aí é rodeio. Sabe o que é? É, as pessoas, a maioria das pessoas desiste de fazer algo, não porque elas não são capazes de fazer, mas por quê? Por causa de um sentimento. Tá? E o sentimento, sabe qual é o sentimento? Tem gente mandando mensagem aqui. O sentimento que eu falo é o sentimento de não vou conseguir. E eu, como se diz, entra a ansiedade, a ansiedade, a ansiedade é um deles, sentimento chato pra caramba. O medo de não conseguir fazer, tá? É outro sentimento também que atrapalha você aprender não só a desenhar, mas qualquer coisa. E outra coisa também é você ficar à insegurança. Isso é um... Essas coisas. Insegurança, medo. É... Você vai e desiste. Eu nunca vi uma história de alguém que não... Que desistiu de algo porque ele não conseguiu. Não. Ele não conseguiu porque ele desistiu. Essa é a realidade. Beleza? Não conseguiu porque desistiu. Tem um grande, esqueci o nome dele agora. Se eu lembrar o nome dele, eu vou colocar aqui na... Vou colocar aí na... Na frente. Que é o Gênio da Lâmpada. O Gênio da Lâmpada. Como é o nome dele? Pelo amor de Deus. Ei, Lúcio. Como é o nome do Gênio da Lâmpada? Do cara que criou a Lâmpada? Moço, minha filha tá estudando, sabe? Imagina eu. O cara que criou a Lâmpada... É... Não foi o Aster, não, né? O Aster... O Aby Aster. Foi o Aby Aster, hein? Foi outro. O cara... Pelo amor de Deus, você sabe. Você sabe. E eu fugi do Mobral tem mais de 10 anos. Então... É... Esse cara tentou 10 mil vezes a fazer a Lâmpada. Ele errou todas as 10 mil. E ele desistiu? Não. Não. Ele não desistiu. E por isso que ele fez a Lâmpada. Então a maioria das pessoas que não consegue fazer algo, não é porque ela não sabe, não descobre a melhor técnica, não é porque ela desistiu. Simples assim. Então esse é o sentimento. Esse é o pior sentimento que faz qualquer pessoa não aprender nada. Mas não vai ficar só nessa dica aí genérica, não. Pode ficar tranquilo. Eu vou te falar mais uma coisa também que vai te ajudar. Pensa comigo. Toda criança, quando vai aprender, quando vai aprender a escrever, ela se preocupa. Ah, eu preciso aprender a escrever, que se eu não aprender a escrever, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. A criança aprende... Ó, você nem se lembra, praticamente você... Eu mesmo não me lembro. O primeiro dia que eu acertei uma letra, a fazer uma letra, o primeiro dia que eu aprendi a ler, eu não consigo me lembrar. Se você se lembra, então você... É ó... Tá? Por quê? Porque a criança, ela não se preocupa. Ela não tem o sentimento, aquele sentimento de preocupação, aquela ansiedade, aquele medo. A criança não tem isso. Ela simplesmente faz... A professora tá mandando fazer, a mamãe tá mandando fazer, ela vai e faz. Ela vai e faz. Essa tranquilidade, tá? É que faz qualquer pessoa aprender. Então você não pode ficar ansioso. Né? Ou ansiosa pra aprender. Eu quero aprender desenho. Ai, esse desenho é um top. Porque o mal é esse. As pessoas veem um desenho muito top, muito bonito. Ah, igual o bebezão do começo aí, falou? Aí a pessoa fica desesperada, cara. Eu vou fazer o desenho meu, eu preciso fazer desse jeito. E a pessoa não entende que aquela pessoa também não sabia nada, não sabia nem pegar no lápis. Tá? Aí... Ah, é porque tem dom, é porque não sei o que. Cara, a gente tá cabeça, isso não existe. Aprender a desenhar é pra quem realmente tenta fazer e vai e faz. Não é de dom, não. Claro, tem uns que tem mais facilidade. Isso aí é óbvio, tá na cara. Tem gente que tem mais facilidade em qualquer coisa. Mas pra aprender a fazer, tem que treinar. Tem que treinar. Beleza? Então, a mais importante do que uma técnica boa, do que você ficar na prática fazendo a coisa, é você se preparar primeiro, né? Mentalmente, psicologicamente. Eu não sou nenhum especialista na mente, na memória. Não sou nenhum Augusto Cury, não. Mas eu sou um ser humano, entendeu? E eu vivi isso. Quando eu ficava muito preocupado, muito ansioso pra aprender a desenhar, eu começava a perder o tato, perder a coordenação motora, que é o principal, que não combina. Ansiedade, medo, nervosismo com a parte mecânica. Os dois não se combina. Não vai atrapalhar o outro. Então, pra você ter uma coordenação motora boa, pra você ter um resultado melhor nos seus desenhos, você tem que esquecer que você tá ali, ó, aprendendo a desenhar. Não bota a cabeça, eu tô aprendendo a desenhar, youtuber. Não. Você bota um papelzinho lá, coloca lá a sua imagem que você vai fazer. De preferência, no lugar que qualquer hora que você quiser ir lá, você vai e tem acesso. Deixa tudo prontinho. Bota um pano em cima pra ninguém espirrar em cima e nem voar gordura. E acabar com o seu desenho. Deixa num lugarzinho estratégico, tá? Aí você vai, toma teu café, dá o teu rolê, beleza? Eu acho que eu vou desenhar. Eu tô em paz, tô tranquilo. Escuta um hino, uma música. Não pode funk não, senão você vai ficar de trá, trá. Escuta uma música suave, mas calma. Aí você vai, desenha de novo um pouquinho. Beleza? Quando você vê que o desenho tá dando muita complicação, você vira ele de cabeça pra baixo. Vai, essas coisas tudo eu fiz. Eu olhava, fechava o olho, olhava de novo, fechava o olho, olhava de novo. Tá, entendeu? Aí eu saía, dava um rolê, voltava, não venhava aquele desenho. E aí, entendeu? E o negócio ia... E eu ia descobrindo onde era que tava o problema, ia fazendo e tal. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu vejo muita gente preocupada. Muita gente mandando pra mim um desenho. Mandando pra mim um desenho que só Deus. E eu vejo que a maioria é isso. É a ansiedade. É a vontade de ter logo um resultado no desenho. Não, filho. Tranquilo. Fique tranquilo. E outra coisa. Não adianta eu só falar pra você ficar calmo, pra você não sei o que. Porque não é só mandar e você ficar calmo e você vai e fica. Mas isso é impossível. Você não tem como você controlar os seus sentimentos. Mas, escute o que eu vou te falar aqui agora. Se for possível, anota no papel. E coloca assim, próximo do seu desenho. Uma palavra escrita assim. Olha só. Não é bruxaria e nem magia negra, não. Tá bom? Você escreve assim, ó. Eu sei desenhar. Pega o papel e escreve. Não, não, não. Você não tá entendendo. Não é negócio de besteira. De não sei o que. De palestrante. Não é nada disso. Isso aqui... Pera aí. Vou te explicar. Vou te explicar melhor. Vou te explicar melhor. Vou te explicar melhor. Espera aí. Você vai falar... Você vai escrever. Eu sei desenhar. Pronto. Quando você ficar lendo aquilo ali, o seu subconsciente... Fim, nós somos... Nós, seres humanos, somos cheios de segredos. Você não tem ideia como é que trabalha o nosso cérebro, a nossa mente. Então, pois... Sem pergunta. Faça isso. Escreve. Sou desenhista. De preferência profissional. Sou um bom desenhista. Sou um desenhista. Eu sei desenhar. Qualquer coisa desse tipo. Todo dia você vai... Quando você faz desenhar, você vai olhar. Eu sou desenhista. Pronto. Aí você vai... Cara, você não tem ideia. A sua mente, ela vai começar. Porque assim... Porque a única coisa que te tranquiliza é você ter a certeza. Tá? E como você ter a certeza? É alguém falando pra você. E esse alguém pode ser o quê? Que é o papel que tá escrito. Porque o que me incentivou no começo... O que me motivou no começo... Foi as pessoas que me davam uma palavra positiva. Minha esposa. Deus. Que eu sempre converso com meu Deus, né? Os amigos. As pessoas mais próximas. Sempre as pessoas falavam... Não, bicho. Tu vai conseguir. Tá indo bem. Nossa, tá muito melhor. Esse desenho do seu outro tá bem melhor do que o outro. Nossa, quem era você? Você não sabia. Entendeu? Essas palavras vão te... Te motivando. Vão te motivando. E isso que faz você continuar. Mas se você tivesse alguém do seu lado... Ih, cara. Desiste disso, cara. Isso tu não vai conseguir não, mano. Tu não vai conseguir não. Desiste disso. Isso aí é pra todo mundo não. Isso é pra quem tem dom, papá. Tu ia desistir. Né? O que acontece com muitos... Desiste porque... Simplesmente por causa do sentimento... Então não é por causa da capacidade. É por causa do sentimento. De medo. De derrota. Que é o sentimento. Que eu não sei explicar o nome, cara. Se tu souber aí... Tá? Mas tem um nome que dá... Esse tipo de coisa que a pessoa... É... É... Desiste de uma coisa porque acha que não vai conseguir. Simplesmente por isso. Tá? Você escreve isso aí. E você escute que eu vou falar pra você aqui, ó. Além de você mandar você escrever... Eu vou falar pra você. E você vai gravar na sua cabeça. Na sua mente. Você vai conseguir. Tá? Você é um desenhista. Você é uma desenhista. Beleza? Você vai conseguir. Todos conseguem. Só não consegue quem desiste. Essa é a realidade. Beleza? Mas aí mesmo eu ouvindo isso... Eu acho que eu ainda não vou... Isso mesmo eu ouvindo isso... Você não me ajudou. Não tem como eu... Tal. Como é que eu vou ter a certeza? Cara, acredita em Deus. E depois tu acredita em mim. Já que tu não acredita em você mesmo. Acredita em mim. Nessas palavras. Aqui não é uma palavra. Não é uma palavra assim de... Pra te motivar. Não. Não é de motivação. Não. Isso aqui é uma certeza. Absoluta que eu tenho. Uma certeza. Tá? Quando você tem certeza de algo. Eu tô falando que eu tenho certeza. Beleza? Não adianta você vir comentar assim. Ah, eu tentei desenhar um ano. E não consegui. Por que você não conseguiu? Quanto tempo você parou? Ah, tem mais de três anos que eu parei de desenhar. Ah, foi? É, velho. Que bonito pra tua cara. Se tu tivesse... Até hoje. Desses três anos que tu parou. Que tu desistiu. Se tu tivesse tentando até hoje. Eu tenho certeza que tu era desenhista. Nunca vi história de alguém que não conseguiu. As histórias só de quem consegue. Você não vê. Pessoa que desiste. Pessoa que para. Pessoa que... Você não vê a história da pessoa. Você não vê essa pessoa. Você não vê essa pessoa em um livro. Você não vê essa pessoa em um documentário. Alguém falando. Ah, falando de tal. Nossa, ela foi uma pessoa tal. Que... Que não conseguiu. Você não vê a história da pessoa assim. Então, é você que escolhe o lado da sua história. Se você quer ser uma pessoa. Que alguém vai contar a sua história de um vencedor. Ou você vai... Vai você mesmo. Vai pegar e desistir. Das suas coisas aí. E tal. E vai ficar se desculpando. Porque a desculpa é essa. Não tem um dom. Isso não é para todo mundo. Isso é para quem tem sorte. Isso é não sei o que. Isso é não sei o que. Então, é você que escolhe o lado da história. Então, essa é a minha dica de hoje. Tá? Uma dica rápida. Mas... Essa é a melhor forma. Tá? De você aprender a desenhar. Aprender qualquer coisa, cara. Essa é a verdade. Qualquer coisa. Você tem que ter certeza. Só isso. Só isso. Ter certeza e não desistir. Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.